O circuito original vem do site Arduino e companhia. Este programa vai exigir uma Shield ser usada em conjunto com o Arduino, uma vez que a Shield é capaz de controlar quatro motores, ou dois motores de espaço, ou dois servos. Isso facilita quando o assunto é mover a onda. O esquema é muito simples, veja o esquema da conexão da Shield no Arduino. Somente uma biblioteca é necessária, servo.ca, que já está instalado por um instalador do Arduino. Crie um objeto servo único para poder usar os métodos da biblioteca. Crie uma variável para guardar a quantidade de graus. Aqui o setup habilita o servo usando o pino 10, que é o servo 1. O segundo servo fica no pino 11. Habilita o monitor serial depois. O loop inicia fazendo mover o motor a quantidade definida em qual? Através do método write que gira o motor em graus. Dá um atraso de 100 milissegundos e soma 5 graus a mesma variável. E envia essa informação ao monitor serial do Arduino. Se o valor tiver chegado a 180, zero a variável. Dá um atraso e reinicia tudo de novo. É o mesmo Shield para motores, só que agora ele é um servo. Olha aqui que ele está ligado nessa parte. A primeira indicação da placa, os motores, quando ele pega tudo, aí ele passa a ser um de passo e o de cerro só pega aqui em cima. Mas todos com a mesma Shield. Esse aqui foi o que eu usei para fazer o radar, esse motorzinho. Apesar que eu acho que o anterior era o melhor. Ele é um desmico de passo, é muito interessante. Apesar que eu acho que o anterior é um desmico de passo, é muito interessante.